Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós está tudo bem, graças a Deus. Pessoal, eu vou dar uma mostrada aqui para vocês como cada 15 dias, 8 dias, agora faz 8 dias que eu vou mostrar novamente como é que está nossas crianças aqui para vocês. Vamos começar pelo tanque de alumínio. Começa daqui. Então nós damos uma olhada aqui como é que está como é que está as crianças, né? Vamos dar uma olhada como é que está as crianças. Vamos ver se o bicho vem cheio, Francisco. Olha a hora. Olha a hora. Já sabe, né? Chega tudinho, pessoal. Basta dar uma batidinha. Mas olha que chega tudinho mesmo, rapaz. Vai sem ração mesmo? Vamos ver. Pegou não, Francisco. Pegou. Vai sem ração. E veio muito mesmo, não é? Está bonito. Está bonito. Está bonito, viu? Bem rosinha, né? Olha, se machucou todo. Eita, se machucou. Vai, vai, bota lá, bota lá. Se machuca todinho, os danados mesmo se machucam. Se machucou, viu? Se machucou sozinho, né? É, sozinho. É um furando o outro, né? É. Está na hora de dar ração ou não? Não, está não. Daqui a pouco, né? Não, não. Vamos lá. Bata aí para a gente chegar. Vamos lá. Vamos bater para ver se vem. Esse aqui não vem, não, viu? Esse aqui já escutou o barulho do outro aqui, viu? Ah, é mesmo. Não são bobos, não, viu? Só vai dar ração mesmo. Agora chegaram. Agora chegaram. Vamos ver. Dá uma mostradinha. Nas crianças para vocês, pessoal. Eita aqui está bonito, viu? Esse aqui está grande. Também é um pouco mais. Olha, que bicho bonito, rapaz. Olha. Está bonito. Está bonito, viu? 700 gramas, 400. Irmão dessa aqui. 600. É, irmão, tem? Irmão. Está bonito. Vamos para o outro. Esse aqui também não precisa de ração. Olha, mas estão todos doidos querendo já mesmo. Vamos para esse aqui, né? Olha, olha. Olha, para ele vir correndo. Para ele vir correndo, olha. Olha, pessoal. Uma coisa interessante. Ele batendo aqui, olha. Olha como veio atrás de tu já, olha. Esse vai ser ração também, viu? Eita, agora veio cheio, viu? Agora veio cheio, viu? Esse está com mais fome. Esse aqui é um pouco mais miúdo, né? Esse aqui é o mais novo. É o mais novo, né? Rapaz, mas os tamanhos são tudo diferentes, né? Esse aqui é os caçulas. Os caçulas, né? É. Pronto. Os tamanhos são tudo diferentes. Vamos para o outro. Vamos para o outro. Esse aí é a irmã daquele lugar. Esse aí é a irmã daquele lugar. Esse aí é a irmã daquele lugar, né? Então vamos dar uma olhada nele. 30 dias está tirando peixe aqui dele, já é bom. Calma. Nem não, Francisco. Calma, Francisco. Porque é rapaz, gente. Vem? Estão chegando? Olha, estão chegando. Ele já sabe, né? Já conhece que... Pode botar comida. Mas olha, está a arrumação. Vamos lá. Vamos lá. Olha. Eita. Esse aí é irmão, né? Também, né? Irmã daquele lugar. Agora, e se esse peixe fosse um elevinho todo igual, era para estar de 700 gramas igual, mais ou menos, daí, não era? Agora, você vê o tamanho. Tem peixe aqui com 300 gramas. Exatamente. É desigual demais. Irmão também. É. Irmão também, né? Olha. Olha. Agora, vamos para esse aqui, pessoal. Vamos para esse cabra aqui também. É irmão também aqui, né? Irmão. Chama eles agora aqui, para ver vocês verem. Chama eles. É. Chama eles. Olha, estão ouvindo. Esse aqui está escadado, viu? Esse aqui não está sendo besta, não, viu, Francisco? Olha as batidas deles aqui, olha. Vai chegar agora. Deixa eu chegar mais aqui. Vai chegar. Olha. Agora chegou. Agora chegou para valer, vai. Eita. Eita. Vamos ver isso aqui agora. Vamos dar uma olhada nesse cabra. Esse aqui foi o último. Está bonito também, viu? Esse está mais ou menos igual, né? Esse aqui está mais ou menos igual. Está mais ou menos igual. Esse aqui foi o último. Não coloquei ele. 300 gramas. Esse aqui foi o último. Não coloquei ele. Aquele de lá, não foi? Vamos para ele, né? Daqui a pouco vocês vão comer. Eita. Eita. Agora nós vamos para onde? Para isso aqui, Francisco? É para o irmão dele ali, né? Vamos para o irmão dele aqui para ver como é que está. Os irmãos estão com fome, viu? Estão querendo. Eita. Olha lá. Vamos dar uma olhada nos irmãos. Está mais miúdo. Não, tem grande e tem miúdo. Esse aqui foi o final. Foi, não foi? A rapa de tudo. A rapa do tacho, né? Isso, isso aí. Está aqui ele dá agora, né? É. Então quando começar a tirar peixe aqui vai ser nove tanques no caso. Vai ser tudo igual. Tudo igual. Tudo igual. É. Vai ser tudo igual. Isso é mais ou menos daqui a 30 dias ainda, viu pessoal? Tem 30 dias aqui e os cabra aqui ainda comendo, né? Vamos lá. Vamos olhar o outro lá. Será que isso aqui vem, Francisco? Bate aí para ver se ele vem. Bate aí. E aqui pessoal, para quem não viu ainda o vídeo, né? Isso aqui está sendo preparado já para as placas solar, né? E a gente já fez aqui o galpão. Estamos só aguardando a autorização agora para colocar as placas, né? Esse daí é bem maior, parece, pelo jeito, né? Deixa eu ver. Vamos para lá, para a sombra, né? Esse aqui... Ele está maior. Esse aqui está... Não, esse aqui é... É mais velho, né? Esse aqui, querendo já botar para frente, já pode. Já pode, né? É peixe de 800 gramas. Estou vendo aqui 900. É. Que esse já está bom. Eita. Eita. Esse aí é cheio, viu? Achei, cheio. Acertou bem, viu, Francisco? Esse vem... Tem... Tem 3.500 aí, vem danado. Agora atrasa demais o crescimento. Vamos dar uma olhada como é que está melhorando mesmo, Francisco? Está uma misturada, viu? A misturada é grande. Tem o peixe... O peixe... Nossa, como está misturado, viu? É. Esse aí também é que está melhorando. Está melhor ou está grande. Eu acho muito ruim de manejo dele. É muito mais ruim. Tem muito peixe também, né? Vamos ver se eles vêm. Olha, chegaram. Se chegar bem aí, para tu tirar uma... Uma cestada bem boa. Para mim olhar esse peixe. Está mais aí, amigo. É. Estão vindo. Chegou, vai. Acho que aí pega, viu, Francisco? Aí, aí já tu já pega bastante. Eita! É, então, é. Já pega bastante aí. Ah, Francisco, não veio ninguém? Pegou a ração. É peixe, Francisco. Não é ração, não, Francisco. Olha, Francisco, mas eles estão aqui, viu? Estão aí, estão aí. Estão ali, para perto de mim, ali. Estão espertos, viu? Veio o mesmo? Só veio um. Só veio um. Você é da área maior. Da área maior, 600 gramas. É da área maior. É, né? Ah, tá. Deixa eu... Deixa eu... Vai vir de novo? Vai vir mais? Só que até ele pega mais, né? Esse está de 600 gramas daí. Está lá, acho que pega mais isso, Francisco. Ele não, Francisco? Não, apareceu mais, não. Não apareceu de nada. Eles estão escadrados. Sumiram, não foi, Francisco? Sumiram? Sumiu, não sou um besta. Sumiu. Não sou um besta, não. Sumiu. Mas ele está daí para maior. Está daí, já está maior. Não estou vendo, não. Aqui tem peixe de 100 aqui. Ih, é, rapaz. Já pensou? Já pensou? Até com um quilo e 100. Está bonito, não é? Então, pronto, não é? É, não é? Sim, do primeiro lá, não é? Só que o de lá não cresceu, não é? Porque é muito peixe, não é? Aqui é menos. Pegou? Pegou menor. Pegou menor. Não, Francisco. Não, Francisco. O Francisco está pegando a levina agora. Não tem que ter esse tamanho, Francisco. Não pega um desse. Não, Francisco. Olha a tua mãe anda aqui, anda ali, olha. Está vendo? Olha a tua mãe, olha lá em cima. Eita. 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 Amém. Aprecim a lã. Aprecim a lã. Vamos lá. 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 Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.